Lama, como é que as mulheres, duas mulheres, como são doers? O que é o que vamos nos dar? Já mas o sonho. O que vamos nos dar para o que é? Não. Sim, mas o trabalho está de bom. Para o que é bom? As mulheres, eles acertam, e precisam trabalhar. Não, não, não temos dineros do mundo porque o sonho, não, não temos foco e o povo. O que é mesmo? A gente não sabe se não. Des provLEY que não tenha sua resposta Não tenha sido progressurada US되as tempo Nossa... Vamos ainda fazer isso Foi paraァ McCabe Para você vir Para explicar Deixa em dizer news Especinate Você não quer uma postura Por sua consciência Onde vai, indica que você vai prenatir aquela coisa. Para fazer da mídia. Para fazer assim. Para fazer isso. Por isso vai acontecer. Para resolver a isso. Se você bloqueia aqui… Quando você terminar, você tá fazendo isso. Você vai me botar aqui. Como você vai. Você vai também para que você vá. E eu devo fazer isso? Não vai. Vem comigo. Você vai te dar. Vem aqui também. Bem, querida não vai. Pra ver isso? Não. NãoЯ não sei significar disso vocêcents... Que isso é a melhor fucking experiência, vou simplesmente... Que as pessoas são mais sabia quinha... Minha senhora que tem a pessoa com medo das coisas... Mas está aí como uma mentira... miraculous mais isso vai 공 criá-lo com isso que você Aplausosач PERFETA! com você Que sellinha inspuração e sexual O que você quer trabalhar com essaです Ya bem, minha mãe, eu sei que você quer resolver isso, e eu... É isso antes da minha mãe Bomnak que você fique no melhor 받ou, o senhor com a irmãحت application, Com licença. Tenha triste com a diferença para a Brasil. Tenha boa a minha idade para a Brasil. Eu não sei. Eu não sei. Prastar uma dizia, é normal, você acha que não é mulher que você conhece a Brasil. Não não. Eu não sei. Não entendi, você não entende? Não entendi, hein, hein, você não segue esse garço. Isso, não? Você quer falar isso? Se eu não quer fazer um margem, aí você quer fazer um caro arrago. Não, quer saber? Eu vou fazer outro arrago? Bebe, olha! Vou... É claro que você tem para quem? Essa pessoa tem que compromisso. Com o meu amor para o parfumagem. É verdade? É verdade. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso mesmo? Se está abacuando. Não, não. Não. Não, não. Eu só tenho que fazer isso mesmo. Não, não, eu sou nenhum do diesel em casa. Mas, eu estou teando. Você quer que você tem que se sentar? Um bom dia a gente já, ele vai descer esse barco de casa e fez isso. Não, não. Não, não, não não. Não não tem dessas! Não! É. Não, mas a gente tem que pagar a salão! Não, mas a salão é para que seja uma olhada, não é em casa! Não! A salão é para que seja uma olhada. A salão é para que seja uma olhada. A salão é para que seja uma olhada! Salão é para nós! E vamos lá, a mulher vê o lado que promete! Que ela é de fazer! E eu não sei o que é pessoal! Como a gente tem aqui sabendo que é uma pessoa que ela está desigurada! Pode ser até o texto! Não qualquer coisa! Isso é tutemão! E agora a Rabobreira do final da semana que vem para conversar, que hoje a conversar com uma paz do Senhor, ou que ele tem que se absurde a um ambiente de uma pessoa, quando você grata, o que você tem que se absorva? Mas o martelo nos ensinamentos, mas o que você tem que se absorver? Agora eu estou com a minha filha, porque a sua filha, ela entrou na casa, ela era grosa. E como se fosse melhorar, era um vagabundo. Não, não é isso. Então, falamos de mim. e não sabemos que você não fala dessa pessoa é isso aqui é? não não que se diz não vale meu perdão mas todos nós falam por 3 dias que o sistema se defende devem dizer que vamos morir e eles verão que o heart não somos rouxs o joelho que ele não pode soar o joelho bom ele não pode soar ele não pode soar o joelho que o papa a lhe a um não pode soar Não, 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 não. O que vai vir? O que vai vir ou você que vai vir? Eu vou me fazer uma mamãe que vai vir quando você tiver?! Você vai meia. Você vai meia meia. O que é que esse que ele ganhou eu? Você vai me fazer! Você vai me fazer! Não esquece! Você vai me fazer um car style, carona! Você sabe se convolver pra mim, cara! Não sei. Você vai me fazer isso aqui! Você vai me fazer isso! Você vai me fazer isso agora. Desde que o meu filho, eu fui criado em Zé Sossi. Mas eu não sei, não sei. Porque isso é meu filho de Maria, eu fui criado em Zéno. Desde que o meu filho, eu fui criado em casa. Eu não sei. 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 Mas eu sei que a minha mãe é o Dr. Tô Bassa, ele é nomeado. Mas você pode dizer que eu não vou fazer isso. Para você dizer que eu não vou fazer isso. Boa merda, Boa merda, Boa merda! Ei, tu consiga qual é a Boa merda? Aqui tem o Boa merda! Então eu te chamo Boa merda! Eu não vou falar com a bistrata. Eu vou falar com a bistrata. Então eu vou falar com a bistrata. Quero que você está fazendo agora? Vai ser um vídeo pra mim, vai ser um vídeo... Você vai fazer um vídeo, não é? Quando você está fazendo isso que você está fazendo isso! Você vai fazer isso! E aí Que ele foi no deserto Que ele foi no deserto Dime a melodia Foi um recheio para as francesas Para as francesas Mas o que ele fez a desmarcar Me fez fazer a desmarcar Mas o que ele fez um amor E o que ele fez um amor Não me deixo mas com o tempo Não sei se você faz um amor no Se vai ver se... Não sei se ela está com a ser Está aí. Está aí. Não está. Está aí para sair. Então vamos lá no Isso vai virar o tempo. Você tem que ir aos outros? Estão a séparência? Isso vai virar a séparência. Não vamos lá! Não vamos lá! Vamos lá, não vamos lá! Vamos lá! E como é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui. Mata, como eu tenho aqui? É a filha? Já é isso. É isso aí. É isso aí que você já sabe. É isso aí. Não, não. Não, mas, né? Vamos lá? É isso aqui. Está parando e mais... É isso aí. É isso aí. Eu como se... Por quê? Imagine! Por quê? Por quê? Uma experiência para deixar a gente lá. Tipo assim, o que isso vai ter de prazer. Tipo assim, o que ele tem de prazer. Bem, eu vou te ver, e vai passar até aqui. Ahi? Cheja, vai passar até aqui. Isso vai passar. Então, ela vai fazer um sol. Como ela vai fazer, parece que nada. Então, comigo, estou falando. Não, 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 não. eu não posso ele sóhou sóンボ tinta podem me reunir eu de volta-tводa por lá e está aqui gosta de zupełnie que era mattina Não, 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 não já já já. A minha senha, não, 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 não. Quem é esteja? Você pode ter deus aqui, o que você sente que você sente miami? Como você�ia de uma cidade? Você que faz um pouco um pouco do que você pode.. um pouco muito descoberto... um pouco de поддержimento... um pouco sobre as fonteiras... para sempre vermelha... para sempre comer... A casa dessa... e isso faz uma coisa por que você vai dar uma necessidade... porque você mexe para mim? Você vai ver o que você vai falar com ela com ela? Você vai falar de tudo isso... Você vai falar com ela com ela com ela... Você vai falar com ela com ela... Se achar com ela com ela com ela com ela... Você vai colocar ela com ela com ela... Ela com ela com ela com ela... Eu só esse mal para não ser assim Eu quero ver como a gente Agora eu discuto Eu tenho um bom deопрос A gente sabe que eu estou falando Eu vou escrever Não vou para mim Não vou mandar um pouco Eu vou levar você Não vounir uma empresa Você vai fazer isso Você vai fazer isso Você vai fazer isso Você vai fazer esse filho Então Você vai fazer Isso não é Não é Você vai fazer isso Nós temos que irmos Nós temos que irmos Nééééé ús.